Há pouco menos de um mês para o Leilão Direito de Viver, a equipe organizadora já está realizando pit-stop, arrecadação de dinheiro e também fazendo a divulgação do leilão, que acontece no dia 14 de julho no Parque de Exposição de Rolim de Moura. O forte da nossa arrecadação são aqueles captadores das linhas que realmente fazem a grande diferença, que são os que realmente conseguem os animais, que é o forte do nosso faturamento no leilão. Isso que nós fazemos aqui, também recebemos as doações, como acabamos de receber aqui um array, uma trailer de montaria e inúmeras outras coisas. Aqui também nós estamos vendendo as camisetas do leilão, bonés e também divulgando, escrevendo nos veículos e descobrimos que aqui também era um ótimo lugar para pedir. Então nós aqui conseguimos arrecadar um bom dinheiro, uma semana passada deu em torno de R$ 1.600,00, que foi o que nós conseguimos aqui no pit-stop. Divulgamos e pedimos e ganhamos. As pessoas contribuem muito com essa causa, porque é uma causa nobre e mobiliza todo mundo. Agora o leilão já tem data para acontecer e até lá vocês vão estar arrecadando todas essas prendas mesmo fora do pit-stop. Sim, as prendas são arrecadadas e aceitas a qualquer momento, até na véspera do leilão, porque a gente tem que fazer o cadastramento disso depois. Mas quem tem a disposição, a disponibilidade, ligue para um dos coordenadores, pode ligar para inúmeros pontos de arrecadação. Só perguntar quem é que está arrecadando para o leilão, todas as pessoas vão ter alguém para indicar e nós vamos buscar, nós vamos organizar. Animais tem que ter GTA, outro se for animal equino tem que ter exame de mormo, exame de anemia. E assim alguns animais requerem algum tipo de controle mais especial. Mas aonde tiver alguma doação, seja para que seja leiloada ou que vá lá para o bazar no dia, nós recebemos de bom coração. No ano passado, qual foi o valor da arrecadação? Mais de meio milhão de reais. A expectativa para esse ano? É, sempre a expectativa é superar, né? Sempre a expectativa é superar. E no dia do leilão também a pessoa pode ir para almoçar lá, né? É, o almoço é feito em prol da Pastoral do Menor, né? O Rotary faz a carne, eles preparam os demais alimentos do almoço e a arrecadação é para eles. Nós fazemos isso porque fica difícil a gente controlar todas as coisas. É uma entidade também que precisa de contribuição. Muitas pessoas, e até nós mesmos, acabamos ajudando eles tanto a vender como organizar alguma coisa no dia. E lá no dia a pessoa pode ir para o almoço, que nós precisamos de pessoas para que faça lá um público interessante. E também que vá arrematar algumas prendas do leilão ou também do bazar, que faz a diferença. E nós precisamos de pessoas, de números. Nós precisamos de pessoas disponíveis, com boa vontade. E se lá for convocado, pedido, solicitado, para que peguem uma cadeira, para que façam uma arrumação. Que essas pessoas que possam fazer isso, se dispõem. Não que vai lá para trabalhar. Mas se a pessoa que tiver a boa vontade em contribuir, qualquer ajuda é bem-vinda. Sim. Sim.